E continuando aqui com Yakuza Kiwami, eu sou o Rogério, sejam bem-vindos ao canal. Vamos fazer mais algumas sub-histórias por aqui, tem muitas ainda. Eu completei, vamos ver, completacionistas, sub-histórias. Eu completei 34, são 70 sub-histórias se não me engano, falta um pouquinho ainda, falta um pouquinho. Eu acho que são 70 sub-histórias se não me engano. Ah, me desculpe senhor, você. Você está falando comigo? Sim, sim, eu. O que você quer? Não queria me intrometer, mas eu sou praticante de leitura de mãos. É só a hora da sua mão me compeliu a isso. Eu posso vê-la? Eu fui... Eu queimei uma muitas vezes para esse tipo de coisa, eu não estou interessado. Não, 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 senhor, por favor. Pode ser rapidinho. Você está começando a me incomodar. Você está começando a me incomodar. Certo. O que significa tanto para você? Muito obrigado. Vamos ver o que essas linhas dizem. Hum... E? Você tem um temperamento stubborn Stubborn é a pessoa que me obedece Não lembro a tradução exata agora Diz stubborn Mas também um tipo de recomendação Muito forte De toda forma Ah, isso deve ser Há um sinal de uma luta Inflaçando essas linhas E isso não pareceu nada bom Alguma coisa realmente dura Aconteceu ultimamente? Bem, já tive minha Minha cota de Relações duras São muito vago Muito vago, você diz Então deixa eu ir mais um pouco Mais profundo Deixa eu ver sua mão novamente, senhor Deixa eu te ler Certo Espere, tem mais Ah Ah As Decreases aqui, brother Mas também está Estou mostrando que tem Ar frescos vindo Um novo encontro Um novo encontro Trouxe novos Ventes mudanças para sua vida Um novo encontro Haruka talvez Eu acho que eu preciso ser mais descritivo, certo? É Você conseguiu ver isso na minha mão? Bem Alguns eventos recentes desse tipo Vem à minha mente Não é tudo Não foi tudo perfeito Mas Chegou bem perto Naturalmente, senhor Baseado no que eu li na sua palma de sua mão Eu tenho algumas coisas Umas novas Que poderão literalmente mudar seu destino Parece um pouco dramático De fato, se você tiver alguns minutos Eu posso mudar sua vida Vamos ouvir Algo que pode mudar minha vida Vou ouvir, então Uma escolha inteligente Uma sabe escolha, senhor Eu apertei o botão sem ler Ahahah Meu nome é Nakaya da Sociedade dos Santos É esse, né? É É É Um dos sócios Na Sociedade Iwata É uma honra, senhor Você o criou, você sabe Iwata aqui Também tem uma vida incrível Ele se sequestra A si mesmo Na montanha de Basque Meditando com os monges locais E voltou para o Japão Para compartilhar os poderes místicos Que ele adquiriu lá Ele é um semideus Não, não Você me honra Sou apenas um homem mortal De alguma Enlightenment Enlightenment Com Com Pouca iluminação É isso? Acho que é isso Os monges me chamam Me chamavam de Madaribaketsu Madar? O que? Significa Peaceful Pure Patada pacífica, eu acho Não precisa lembrar Não entendo Eu me desculpo Eu peço desculpa se isso está parecendo um pouco triste Mas você acredita no destino? Sim A crença que eventos são Estão Estão Na pedra E certas coisas Estão Preordenadas Para acontecer Em certo momento Não Sempre acreditei que você forja Você pode forjar seu próprio caminho na vida Talvez quando eu fosse mais jovem Quando eu caí em uma armadilha Ou duas Mas Eu amadureci desde então Talvez você deve Talvez você acreditou em si mesmo então Porque Na verdade Cada encontro Cada encontro que você tem Cada Mudada no destino Da terra E com o universo É controlada por um deus Você não disse isso Você não precisa ficar totalmente convencido Vamos Vamos acreditar que o Pelo bem do argumento que isso seja verdade Conhece em mente O que você Diria Pode mudar o destino uma pessoa Você diria Se eu dissesse Que nós temos poder Para alterar o futuro Você estaria interessado? Ah fala sério Diria que você está louco Mas eu vou ouvir você Eu acho Claro Nenhum homem vivo Pode resistir para um pouco de poder Então saindo de nós Se você tivesse O poder que nós possuímos Você também poderia Mudar o destino Como você quisesse O que? Sim Cidade dos Santos Sim Guardiã da Uma arte mística Que vê um mundo diferente Para ver Para ver a vida como Óculos de rosa Rosa colorida Rosa colorida? Sim Usando um talismã Imbuído com um pedaço de um Metal antigo conhecido como A Pedra da Vida O próprio Cosmo Irão Te Preencher Com riqueza Atletas de alto nível Políticos famosos Até mesmo Ganhadores de prêmios De cinema Tem sucesso A esse Poder maravilhoso artefato Bem, isso parece realmente incrível E foi ninguém mais Ninguém menos Que o Yota aqui Que descobriu Ele mesmo Você fez isso? De fato Eu garanto Que a energia positiva Da Pedra da Vida É real Então você disse Que exporta A felicidade E Uma visão Rosa Rosada a vida Mas eu acho Que isso é muito vale Muito bem Simplicidade É a questão Você ouviu Sobre O Momoka O ídolo pop A celebridade Ídolo pop Que Se casou Com uma pessoa Normal Quais as chances De uma celebridade Se apaixonar Com uma pessoa Normal Aflareada Da cidade Como você poderia ter manipulado As Rodas do destino Para ver se são realizados Pode Poderia Graças a pedra Sim Exatamente isso A pedra Os uniu Isso é maravilhoso Não é? Então o próximo exemplo Que tal alguém Que Mais familiar Conosco Estou me referindo A claro Eu costumava ser um cara Muito tristonho Que fazia vendas Por aí Mas depois de ganhar o poder da pedra Da Lifestone Bem Olha pra mim Eu ganhei 10 milhões de Yen Em apenas um mês Então o que o resto das pessoas Normal no mundo pode ganhar? Sim É por isso que apenas Que apenas Até menos os plebeus Podem trazer É por isso que apenas um mínimo pedaço da Lifestone Pode trazer Grande mudança Não importa o que você deseja Será seu Então Você pode se tornar um acreditador Talvez Então Trio Nós te demos a oportunidade De comprar esse talismã Já começou Olha o golpe Olha o golpe Normalmente A 500.000 Yen Nós vamos te dar Para apenas 90.000 Yen Você nunca vai encontrar Um investimento Logativo como esse O que? E para colocar o preço da felicidade Como nós fizemos Mais nós fizemos O primeiro passo Para completar a vida Está na sua carteira Agora mesmo E a quantidade de dinheiro Pode ser grande Não é muito grande Certo? Para poder ter sucesso na vida Amor E Felicidade Você deve dar um salto de fé E quem sabe Poder pagar Si mesmo Esse é um grande desconto que estou oferecendo Apenas para você Porque Por causa da sua incrível aura De novo Isso pode mudar sua vida Então que tal Eu não vou pagar Eu não sei se eu vou pagar Não Não preciso Vou colocar não preciso Mas senhor Você é um homem muito rude Ou seja Você é um homem muito rude Ou seja Eu não vou pagar Mas Mas Nós sentimos muito Eu realmente não quero Cara Devo realmente dizer Depois que tudo que nós façamos Para explicar isso para você Você ainda não quer pagar? Senhor Você é um homem muito rude Ouça ouça E o Ata O Ata tem um O Ata tem Tem um ponto Não Nem tudo Soa como a verdade É boa como a verdade Você realmente deve Mudar sua vida Eu disse não Não vou comprar essa Tá certo Você ouviu Você nos ouviu pacientemente Até aqui Então deve estar intrigado Um terrível destino pode cair sobre você Bem Não pode ser pior Que já está Se virar para se repreender disso Ei Eu gostaria de que De punir um Cara que parece um tipo Yakuza E está andando Pelas horas agora mesmo Agora Olha o destino Me atacando Ei Você Sim Você Sim você Ai só Give us the evil Yes now Eu te vi Você Ah Por que você está olhando Que os olhos malignos para a gente Você está tentando nos amordiçoar Ei Não pense em ignorar Tá pronto ou não? Ele falou que ele já sabe que é o cara que leu a mão que fez isso e vai lutar por causa disso Na cara Na cara Na cara Na cara Toma Toma Toma! É isso o melhor que você tinha? Ah, eu sinto muito. Foi Nakaya. Você me pagou pra fazer isso. Espere. É ele que tá pagando você? Sim. Ele disse que seria um negócio lucrativo. Tudo que nós tínhamos que fazer era fingir ser um líder de alguma sociedade e fazer o resto. Então diga onde ele está. Você vai ter uma verdadeira leitura de palmas de novo. Sinto muito. Por favor, pegue isso. É minhas desculpas. Só 5 mil yenes? Nakaya está próximo de Smilerburg na rua Nakamish. Se quiser respostas, ele vai te dar. Próximo do Smilerburg. Esse cara não vai ficar sorrindo por muito tempo. O Smilerburg ali em cima, né? Tem que tomar cuidado pra não passar no fim do cara ali que tem outra sub-história ali. Ah, não. A sub-história ali. Tá lá dentro. Opa. Eu ouvi o barulho da minha desculpa. ava. Toma, que. Toma, 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 toma. Toma! Toma! Tem uma faca mesmo que indo por aqui, mas não dá para entrar aqui, a gente também não. Não tem nada aqui não tio. Olha ali, vamos pegar ela. Está lá dentro da parede? Aí está, segunda carta que eu vejo para você pegar. Depois eu vou ver isso aí. Não vou pegar as cartas agora. Eu estou急ando, mas... Não sei se eu não estou急ando. Olha aqui. Se você quiser, eu estou muito bem. Eu gostaria de ver você. Você está ali minha palma? Você previu? Você pode prever porque eu estou aqui. Ah, na verdade sim. Vou te dar 20 meninos. Essa é a pedra de Lifestone. Cheio de brincadeira. Você quer fazer dessa forma difícil, então vamos lá, estúpida. Estúpida. Não dá na cara. A posição de luta dele é da hora. Estou quietinho, quero finalizar. Ah, eu quero finalizar com a placa grandona ali. Nunca usei ela. Nunca fazer isso de novo, eu prometo. Algumas pessoas compram isso muito fácil. Eu sei disso. Você sabe disso. Você está apenas explorando os seus medos. Isso é repulsivo. Apenas idiotas caem em algo que são estúpido. Parece que você ainda não teve... Já não teve o centro dessa Lifestone. Eu devo te bater ainda mais? Desculpe, eu desisto disso. Por favor, me deixe. Mais R$100.000. E uma Lifestone. Desculpe. Esse negócio é vergonhoso. Parece que algumas pessoas... Vêem a vida através de um óculos rosa. É uma escolha, mas... É um produto que você pode comprar. Mais uma história completada. Eu vou encerrando esse vídeo. Não, não vou encerrar esse vídeo agora não. Eu vou continuar. Meu Deus está ficando louco porque eu não vou terminar o vídeo por aqui não. Vou continuar. Fazer uma nova sub-história. Aquela ali, ó. Vamos lá. Vai aqui, ó. Falou uma coisa. Um burro. Um burro. Não, seu jovem. Agora pegou, vai. Toma. Vai jogar a motocicleta inteira em cima dele, né? Você não está passando que ir aquele cais. Você não está passando a motocicleta não, né? Ou você vai pegar aquele cais. Mas porque você não está passando, não está passando. Então, o que você está gravando? Você está gravando um barulho e não funciona. Você está gravando um barulho. Vai estar gravando um barulho. Então essa foi uma das procuradoras. Você está gravando um barulho. Que era um burro. O que você quer? Desculpe senhor, posso ter uma palavra com você? O que é? Onde você está seguindo? Droga! O que importa que eu estou fazendo? O que isso tem a ver com você? Que tal mostrar sua identidade? Que tem sua identidade senhor? Não há nada para ver. Não preciso te mostrar nada. Se você não fizer, você estará obstruindo meu dever. Cumprir meu dever. É assim que você quer continuar? Você está fazendo as leis agora? Você não tem nada a temer se você não fez nada errado. Você só pensa no meu trabalho. Eu parei você porque você parece suspeito. O tipo de cara que tem esqueletos no armário. Mas, bem, talvez eu pudesse fazer entrar em um acordo. Deve. O que? Bem. Podemos montar isso discretamente, mas... Deve. 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 O que você está falando? Ei, o que está acontecendo aqui? Eu tenho seu nome, seu policial falso O que? Você não é um policial de verdade? Olhei nos recordes públicos Dos dados públicos Não há nenhum com você Não há nenhum com seu nome Na gestão inteira Você acha que pode enganar a Yakuza E sair... sair livre? Quer algo a dizer? Droga Bote aqui esse maldito Quando você te pegar Você vai estar morto Ah, um policial falso hein Eu quase dei para ele meu dinheiro Eu estou curioso em saber o que aconteceu Eu vou seguir eles Na rua Nakamichi Talvez encontre eles Beko Nakamichi Oi, 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 uma O que? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? O que? Você é o cara que o policial falso quase enganou Sim Obrigado Não é que não sabia Não é? Não como é que isso É interessante É interessante Você é legal Você quer me ajudar A encontrar aquele idiota Eu perdi a razão da sua vida Não화보고 Mas eu vejo aquele que a cara Você esperava Você pode me ajudar A encontrar? Não 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 Você espera O que é isso? Ei, eu parei e te ajudei antes que ele pegasse o seu dinheiro. Você não quer devolver o favor? Bem, eu acho que eu te devo uma então. Certo. Vamos dividir em dois. Eu vou naquele caminho e você dá uma checada no B que ele traz. Certo. Quer aquela armadilha? Ah, eu sei. Eu me perdi daquele Yakuza. Infelizmente para você eu estou bem aqui. Ficar fazendo Yakuza de alvos é uma vergonha. É a melhor e a coisa mais suprida que eu poderia ter feito. Eu sei que é o seu sangue que vai pagar. Ah, cala a boca. Encontrei você. Droga. Acho que pode me matar. Não, eu preciso te matar primeiro. Ei, me dá uma mão aqui. Não sei se pediram por isso. Não sei se pediram por isso. Toma. Que policiazinha de merda. Ah... Estou muito por favor. Pouco minha vida. Eu te imploro. Ah... Eu te disse que teria sangue para pagar. Não te disse? Sim, por favor. Pega isso e me deixa... Me deixa partir. Acredite, eu realmente sinto porque eu fiz. Não vou fazer de novo, eu prometo. Você acha que é um otário como você vai sair dessa depois do que você fez com o Yakuza? Cara, obrigado pela sua ajuda. Minha família já sumiu daqui. Acerto. Não falei de novo, por favor. Alguém, me ajude. Quem sabia? Ele sabia o que estava se metendo quando se meteu com o Yakuza. Não pode acontecer. Não importa. Espero que ele aprenda a lição. Se deu mal. Já tem outra ali. Aqui. Aqui. Quem sabe o Yakuza? Não vou me квартиra. Se inscreva no canal. Que da hora! Se inscreva no canal. Não vou fazer agora não. É essa que eu vou fazer agora. Vamos lá. Aqui tem mais uma sua história. Você? Isso. Ei, você. O cara que tá vestido... O cara que tá vestido bem. Bem vestido. Fala comigo? Sim. Fala com você. O que você quer? Você não parece adaptante de trabalho agora, tá? Trabalho? O que tipo trabalho? Bem... Colocar simples. Sendo interessado em trabalhar como dançante exótico no bar banana. What? Oh, espera. Por que eu iria me sujeitar pra algo assim? Um corpo como esse, por que não? Não. Oh, é isso. Não, não. Não, não. 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 Nós não temos homens como você por aqui, e nenhum deles são tão quente como você. Queria fazer um grande favor, por favor. Me diga mais. Tem, certo? Você me comprou. Me diga mais. A sério? Ah, obrigado, parceiro. O que exatamente é sobre isso? É um bar de biquíni normal, mas com das séries masculinas. Hance, o Banana Bar. Nosso propósito é atrair e entreter audiências femininas com parâmetros peitorais perfeitos. Entenda. Nosso show é um pouco provocante, mas... É o nosso negócio. Se você lembrar pra gente, isso vai mostrar realmente sua pele. Não, vou fazer o melhor que eu puder. Primeira coisa... Nós passaremos por um treinamento e entrevista. Você pode pagar 10 mil yen pra cobrir isso. O quê? Você não indica pagar nada adiantado. Verdade, esqueci de mencionar isso, mas não se preocupe. Você vai conseguir recuperar investimento a primeira vez que você se mostrar. Ah, vou pagar, vai. Você vai dar isso aqui. Ok, eu pago. Certo, então vamos para a entrevista e fazer o setup. Perdi seu nome ainda, sou Krio. Entendi. Desculpe para a introdução tardia. Meu nome é Sasazuka. Prazer de conhecê-la. Então, vamos para a entrevista. Será que esse cara realmente é verdadeiro? Será que esse cara realmente é verdadeiro? Vamos ver... Krio-san, certo? O nome é Tashibama. Tashibana. Se você já pagou para o treinamento, então você pode relaxar. Se a entrevista realmente resolve. Bem... Fomos nós que te abordamos e mostaremos... E seria vergonhoso para nós pegarem esse dinheiro sem te dar um emprego. Então, por favor, pense na entrevista como uma mera formalidade. Acho que faz sentido. Então, para começar... Poderiam me dizer seus pontos fortes? Pontos fortes. O que seria útil para ele? Vamos dizer... Eu ser perfeito como lutador. Minha masculinidade e beleza física. Minha masculinidade e beleza física. Minha masculinidade e beleza física. Certo, mas... Um belo físico, eu posso te dizer. Você é um belo homem, mas... E outras habilidades? E outras habilidades? Detalhe, por favor. Conserir músculo. Aumentar meu peitoral enquanto luto. Se fosse comparar meu corpo com alguma coisa, eu compraria como... Um diamante bruto. E... Um diamante nunca quebra, mas... Um... Um diamante. Alcançam o ápice da beleza física, fala sério, ele tá falando isso mesmo? Nem parece ele, oh meu Deus É como se a sua aura criasse uma, se as palavras criassem uma aura de calor sobre você Está brilhando lindamente como um diamante Ah, acho que eu me empolguei um pouco Ok, vamos para a próxima pergunta Antes dessa entrevista, o que você fazia? O que eu estava fazendo? Melhor não dizer para eles a história toda Eu fui porque eu fui preso por 10 anos, eu trabalhava em coletório de débitos Isso aqui Fazer cobranças Ah, eu acho que eu entendi Um espécime macho, certo? Você é intimidador Eu sou realmente orgulhoso de que não teve nenhuma dívida que eu não consegui cobrar Se vocês não pagassem, eu fazia isso pagar na porrada Ai, que vívido senhor A pessoa minha, a atmosfera dessa sala está ficando um pouco tensa Talvez esteja sendo um pouco honesta demais Então, para a última pergunta Você lembrou meu nome O que? O nome desse cara é Tachibana Esse é Tachibana, certo? Ah, você lembrou É claro Eu nunca esqueci um nome como esse Sim, bem Ouvindo que alguém como você demonstra uma Estude respeitosa e faz uma boa impressão Então, isso é concluir a entrevista Obrigado por vir Certo, obrigado Nós temos outros Ah, fala sério Eu estou candidato na próxima sala Então, estaremos em contato Obrigado, querido Tá, então foi 10.000 para nada Obrigado por vir Hoje Isso Isso é tudo Nós visitaremos em você com contato Pouco depois Por favor, volte aqui depois Acho que fui bem a entrevista Agora Traz me contatar Eu acho que ele vai roubar meu dinheiro Esse cara, se eu sim Eu vou salvar E dar longe para voltar aqui Ver se aconteceu alguma coisa Eles deveriam ter Entraram em contato comigo Ei Você ouviu dizer que o O clube Foi um show de vez Ah, eu love aquele Eu amava aquele Aquele show de banana O que? O que ele está falando? Quem está me chamando agora? Alô? Ó, querido Eu sou o Sazuka Do Blue Moon Você sabe sobre a entrevista É muito triste dizer isso Mas o O show foi O bar foi fechado Para E pagar outras dívidas Então o rumor é verdade Sim Infelizmente De qualquer forma Nós temos que Deram algum pagamento Se tudo Então me contem Feito da Millennium Tower Obrigado Eu realmente sinto muito Com esses problemas Primeiro vamos ter que Para a Millennium Tower Vamos lá na Millennium Tower Ver o que está acontecendo Hum? Um? Tchau, oho! Tchau, oho! A gente vai ficar em um lugar mais... Um... 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 Que se... Um... 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 Nossa Konoyaru Não, deixa eu finalizar você daqui Nossa, o otário Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem Ah, deixa eu finalizar aí, pô Não parece que você me finalizar mais Ah, que saco Deixa eu ver a finalização aqui nessa beiradinha Aqui, ó Mas deu a opção Ó, carinha Tá ali, mas eu vou... Um restaurante primeiro Aqui tem o restaurante Esse tá completo também Bem de novo Com o seu like Ó, tiozinho, vamo lá Ah, Kriwa, muito obrigado por me encontrar aqui. Tudo bem. O que está acontecendo no que o banana bar fechou? Bem, o dono tinha muitos dervits. Ele tentou renovar o show de alguma forma. Então, por isso que levou vocês a ficar atrás dos homens nas ruas. Eles queriam que os caras aumentassem o seu ganho de dinheiro rápido. Sim, exatamente. Mas, afinal, os credores aumentaram. E a dívida aumentou e o bar banana blue foi dado como parte do débito. Eu realmente sinto muito. Especialmente para você passar pelo problema da entrevista aqui. É parte que você pagou. E algo por esse inconveniente. Bom, esse dinheiro todo. Luvas? O que é isso? É do Tashibana. O homem que entrevistou você. Ele disse que sua entrevista foi divertida. Certo. Mas, cara. Eu adoraria entrevistar você no nosso palco. Eu deveria chover do dia naquela noite. É uma pena. Bem, eu posso fazer muito já que isso o bar só foi. Certo. Eu sinto muito ter casado pelo leão com você, querido. Se não tivermos a oportunidade de trabalhar justamente, eu adoraria. Com certeza você adoraria, filho. Eu ia apostar. Certo? Eu devo isso. Devo seguir. Olha uma carta mesmo aqui lá atrás, piscando. Bar banana. Tenho que admitir que eu fiquei curioso. Hum, queria ir o chão. Vamos pegar aquela cartinha lá atrás. Agora, onde tem o hospital de sub-história? Ali em cima. E chegamos aqui. Ali está o... Aquele cara que é o pendiz Yakuza do... Querido. Ei, chefe. Isso aí é o Kano. Seu loyal intrigado. Minion. Ah, Kano. O que foi? Eu tenho alguma nova fonte de dinheiro com potencial verdadeiro. Pense como um firmista à parte. E aí? Quer entrar? Vamos ouvir. Certo. Vamos ouvir sobre a próxima má ideia. Certo. Você tem que ser otimista, senhor. Estou ouvindo. Clitor Debitos. Eu estava andando com ele aí com o Yakuza que... Ficou... Teve um jogo comigo e... Não entendi o que ele falou. Esse devedor disse que... É a maior forma... É uma forma de subir dinheiro rápido. Então nós temos que... Coletar a dívida. Então se nós fizermos isso, nós estamos precisando de dividir 80 a 20. Onde está esse devedor? Tem a mulher de vermelho atrás de mim. Certo. Aquela mulher. Sim. Uma. Mas... Mas o que? Ela não era... Ela não foi ser como uma mulher. Ouvi. Está dizendo que... Certo. Ela... Aparentemente ela queria ficar... Colocar rapidamente uma saia, mas... Eu diria que ela não nasceu para viver o visto de uma saia como aquela. Pode chamar ela de... Deus da velocidade de Yaku. Vamos lá, vamos lá. Eu sinto sua presença. Eu sinto sua presença. Você está subindo como um tubarão, não é mesmo? Vamos ver. Vá atrás dela, senhor. Vá atrás dela, senhor. Olha ela ali. E aí, Yaku. A hora de pagar o dinheiro. Hã? Eu sinto sua presença sobre o meu cadáver. Você quer saber? Se você me colocar sobre meus joelhos em pelo menos um minuto, eu pago. Ok? Fala sério. Agora eu entendi se eu vou colocar nos meus joelhos. Mas não vai ter o melhor modo comigo. Eu sou uma... Flor delicada de uma senhorita, você sabe. Você não pode me pegar de qualquer forma. Eu sou Deus da velocidade de Yaku. Porque eu como como silvinho. Como vento. Como trovão. Você está bem. Veja um minuto. Você realmente é rápida. Rápido! Nada mal para um homem. Você ainda não pegou. Vamos, lardinho. Me pegue se eu conseguir. Ei, espere. Vou pegar a próxima vez. Chefe? Ei, cara. Você é muito lerdo. Desculpe. Onde Yoko foi? Ela foi através do Champion Street. Droga. Ele é muito rápido. Sinto muito, senhor. Uma tartaruga pode correr em círculos ao meu redor. Pode correr em círculos ao meu redor. E literalmente ficar um passo à minha frente. Com certeza. Vamos terminar isso lá no Distrito Central. 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 Olha você aí. Ei, você pagou o dinheiro. Tenho que admirar que você é um homem persistente. Mas não vou desistir ainda. Me pegue se conseguir. ... ... ... ... ... Certo, você venceu. Eu acho que eu perdi a corrida, acho que esse é o fim da linha, mas quer saber, eu não me importo pagar alguém que é mais rápido que eu, e aí, espera aí, me desculpe, cara, mas ela é a nossa alta prioridade, ela não pagou seu débito nos últimos seis meses. Nem pense em fugir, depois de tudo que eu passei, você não, se você não sair daqui agora, eu vou, você que vai ser quebrado depois, finalmente eu consegui pegá-la, e você vem pra tentar pegar o prêmio, porque cai na real. Eu entendo como você se entende, mas, como você se sente, mas, você vai aprender a maneirar as palavras, sabidão, sabichão. Eu entendi, esse é seu, você acha? Belos movimentos. Certo, você me pegou. Eu perdi, mas... Mas o que? Temos que, como você... Temos que, se tá bom, eu bardzo vindo e carry... É, mas eu estarei pegando um game encestado em breve, então espero que você venha coletar com interesse. Fala a sério, Yoko. Lacha que esse é o game, isso é um jogo. Aqui você é incrível, chefe. Como você chegou aqui? Ouviu algo? Se não apenas coletou seu débito, você captou seu coração Mais 100.000 Yen Deixa isso pra trás também, tá do seu Silk Nucleus Uma luva também, mas é outro acessório E depois eu aprendi três completadas Deixa eu ver esses dois acessórios que eu peguei Aqui Ele protege com essas luvas aqui, protege contra... Armas Contra... Espadas O que foi outro que eu peguei? Luvas... É... Tipo só com inglês É... Tipo só com inglês É... Tipo só com inglês E clicar no sininho Para receber meus próximos vídeos Até o próximo galera Fica na paz aí Valeu Fui Tchau 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 Tchau